Eu chamei meu amigo pra jogar esconde-esconde Mas o que ele não sabe é que eu vou fazer passagens secretas pra enganar ele e vencer Naru, já pode virar aí pra ir contando Tá bom, vai se esconder, valendo! E a primeira passagem secreta que eu vou fazer vai ser dentro de um baú Só que esse baú aqui, ele não funciona Se eu tentar abrir ele, ele vai abrir normal Eu preciso tá quebrando esse baú E tá colocando no lugar dele o baú com passagem secreta Que é esse daqui Até apareceu uma mensagem ali embaixo Um... Dois... Três... Agora, se eu abrir ele, olha o que que vai acontecer Vai abrir aqui uma escada Só que o Naru tá perguntando se eu posso ir Ainda não Vinte e um... Vinte e dois... Vinte e três... Eu ainda preciso fazer a minha passagem secreta aqui embaixo E também eu preciso tá fechando esse baú pro Naru não ver ali de cima, né? Ah, vai logo, Cadris! Como é que você demora tanto? Ah, é que eu tô tentando achar um lugar aqui Bom, sabe? É um lugar bom, é isso Naru, pode vir me procurar Já me escondi Tá bom, tô indo Cadê você, Cadris? Cadris? Ele nunca vai me encontrar aqui Ah, pô, a casa do Village tava aberta Você é esse Village? Ô, Naru, eu não sou narigudo A única coisa que eu tenho aqui na minha cara é um topetão É, mas na vida real você é narigudo Para com isso, Naru Narigudo é você Cadris! Uhul! Cadris! Ai, ai, o Naru tá chegando aqui perto Eu não tô achando ele Olha, essa casa tava aberta Eu não lembro de ter aberto essa casa Tomara que ele não perceba que esse baú aqui tá diferente Ele tá bem na frente da porta Eu vou ficar bem quietinho aqui embaixo Não, mas ele não tá aqui Porco, você viu o Cadris, porco? Ufa, ele tá indo pra longe Mas galera, eu descobri algo aqui no meu esconderijo secreto Que é muito legal Eu tenho um lugarzinho aqui que eu consigo tá espionando pra fora Olha isso Eu consigo até tá vendo o Naru ali Tomara que ele não consiga me ver por esse buraquinho Não, não, não Cadê o Cadris? Tem maçã em um baú normal Oi, Villager Você viu o Cadris, Villager? Tá, mas peraí Ele tá longe agora da casinha Eu acho que é a minha chance Eu vou cavar aqui pra fora Nossa, gente, o Cadris é... Cadris Deixa eu ver se tá na igreja Você tá na igreja, Cadris? Naru, eu não tô na igreja coisa nenhuma Eu tô vindo aqui, bati Que? Mas já? Onde que você tava? É, 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 num lugar muito escondido Muito escondido Mas essa foi só a passagem secreta nível noob Porque essa é a nível hacker E essa é a nível god Será que o Naru vai descobrir elas? Ou eu vou conseguir vencer enganando ele? Cadris, as próximas eu vou ganhar Vai, vai lá pra você esconder Vai nada, vai nada Vira aí, pode ir contando Mas agora, o próximo nível é o nível iniciante E nele eu vou fazer uma passagem secreta Do lado da onde o Naru tá Eu preciso tá chegando aqui bem perto dele E agora eu não posso fazer barulho nenhum Senão ele vai me escutar Eu tô aqui no shift e ele não tá me escutando Agora eu vou vir aqui e vou quebrar esse bloco E vou tá colocando esse outro no lugar Agora eu quebro esse daqui E coloco esse outro no lugar também Boa Olhando assim, parece que é um bloco normal, né? Mas se eu vier aqui pelo canto e tentar entrar nele Eu consigo, olha só isso Vai ser um bloco falso E como o Naru ainda tá contando E eu consigo escutar ele porque eu tô bem pertinho Eu vou pegar e fazer uma trollagem Pra caso ele consiga adivinhar esse lugar aqui Eu vou pegar e colocar esses blocos E vou tá colocando lava aqui na frente Pra caso ele entre aqui, ele vai cair direto na lava Já tô indo, Cadris Já tô indo Você nunca vai me encontrar, Naru Eu tô muito longe Eu vou te achar, eu vou te achar, Cadris Ele nunca vai saber que eu tô nessa torre aqui do outro lado da vila Eu te ouvi, Cadris Eu não tava mutado, não, muta, muta Galera, eu fingi que eu não tava mutado Só pra enganar o Naru E ele achar mesmo que eu tô do outro lado da vila Ele nem imagina que eu tava do lado de onde ele tava contando Mas eu tenho que achar ele Ele disse que tava na torre Mas eu não tô vendo ele Nossa, Naru, eu tô te vendo, eu tô te vendo Onde você tá, Cadris? Eu quero te achar Você é muito cego, Naru Você não consegue me ver Mas eu tô te enxergando Nossa, Cadris, você tava tomando aula, né? Porque não é possível Você nunca foi tão bom de esconde-esconde Ah, eu aprendi Eu aprendi os melhores esconderijos da face da terra Ô, Cadris, por que que tem um baú no fim da igreja? Ah, mas não tem nada aqui dentro Ô, Cadris, cadê você? Eita, é lá onde eu escondo os itens da minha passagem secreta E ele viu isso Sorte que quando ele abrir, ele não vai tá vendo nada que tem lá dentro Ah, Cadris, quer saber de uma coisa? É, eu tô cansado de te procurar do jeito convencional Eu vou explodir tudo Ai, meu Deus, tomara que ele não exploda aqui perto Se ele explodir aqui, ele vai descobrir A minha passagem secreta Eu acabei de escutar uma explosão Mas ainda bem que não tá aqui Mas, pelo visto, tá chegando bem perto Cadris, eu não vou perder essa daqui, Cadris Eu não vou perder, Cadris Eu vou explodir tudo e vou achar você, você querendo ou não Ai, quer saber? Eu acho que é melhor eu sair aqui dessa passagem secreta logo E tá batendo Eu vou até deixar essa lava aqui Porque vai que mais pra frente o Naru descobre essa passagem secreta E acaba caindo na lava Tá, mas deixa eu vir aqui rápido Sair da minha passagem secreta O Naru não me viu O quê? O Cadris já tá lá? Bati, bati, ganhei Ó, já vou colocar o meu pontinho aqui Tá 2x0, hein, Naru? Você deve tá trapaceando Tô nada, Naru Você que é muito ruim Vai aí contando que eu já vou me esconder de novo Não, 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 não Você que vai contar dessa vez Que vai se esconder sou eu Tá bom, pode se esconder Você é muito ruim se escondendo Você nunca vai conseguir bater Ah, eu vou sim Você vai ver Aí, gente, eu vou me esconder aqui agora Finalmente Agora eu vou mostrar pro Cadris Que eu sou melhor do que ele Ah, se ele pensa que eu vou ficar aqui contando Ele tá muito enganado Porque agora eu vou fazer uma passagem secreta confusa Pro Naru nunca conseguir bater Pra fazer ela Eu preciso fazer umas paredes aqui no canto Como se eu fosse fazer uma casinha Agora eu vou puxar esses blocos aqui pra trás E vou tá fazendo uma parede falsa aqui no canto E agora entra a trollagem Porque eu tenho esse bloco aqui de fazer portal Eu vou fazer esse portal aqui Se conectar com esse outro portal Pra fazer isso eu só preciso bater aqui com o Flint Boa, eles já se conectaram E olha só que estranho Eu consigo me ver um monte de vezes Deixa eu só ver se daqui eu consigo ver o Cadris E o que é aquilo ali? O Cadris fez uma casinha? Mas não tem problema Eu vou ganhar ele com casinha eu sei Tá, mas eu preciso arrumar isso daqui logo Antes que o Naru se esconda E fale que acabou o tempo E eu também vou tá colocando uma porta aqui na frente Eu vou colocar uma porta aqui E outra porta aqui também Coloca um monte de porta Um monte mesmo E ainda vai tá todas fechadas Aí, agora sim tá tudo pronto E o Naru nunca vai tá conseguindo chegar aqui no final Até porque se ele tentar entrar por essa porta aqui Ele vai tá saindo por outras portas Isso daqui fica infinito Naru, já se escondeu? Eu tô indo Tá, já tô escondido Naru, você demorou tanto Que eu fiz até uma casinha aqui Pra quem for contar, tá bom? Eu só tô te avisando que tem ela Eu tinha visto isso daí, Cadris Então, pra você bater Você precisa entrar lá dentro Onde tá aquelas molduras Onde tá os meus pontos Se você não entrar lá Não vale, tá bom? Ah, tá bom Ai, perfeito Agora eu preciso tá encontrando Onde o Naru se escondeu Será que ele tá pra esse canto aqui? Não, ele não tá aqui Deixa eu tentar dar uma olhada Por cima da vila Pra ver se eu encontro ele E eu vou andando aqui Todo, todo Ah, ah, ah Não, 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 não Eu vou chegar lá dentro primeiro Antes do Cadris Ai, eu não tô vendo Onde o Naru se escondeu Ele se escondeu bem dessa vez Não, se escondeu bem Nada, ele tá ali Mas eu nem vou ir na direção dele Porque eu vou deixar ele tentar Entrar na casinha E ele vê que ele não consegue Eu vou subindo aqui Subindo Tem um monte de porta Tem um monte de porta O que que é isso aqui? O que que aconteceu, Naru? Oh, 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 Cadris Eu entrei na casinha Mas eu tô passando toda hora Por um monte de porta Olha só, toda hora Ele fica voltando ali pra trás E ele não consegue E tá chegando lá dentro Pera aí Oh, Cadris Eu não tô entendendo mais nada aqui O que que tá acontecendo? Mas aonde você tá preso, Naru? Você caiu num buraco? Que bom, né? Buraco, cara Eu tô preso aqui em algum lugar Eu não sei o que acontece Eu entrei na portinha da casinha E agora eu tô andando infinito Então você tá na casinha Eu tô voltando aí, Naru Eu tô voltando aí Cadê você? Cadê você? Você tá aqui dentro Vou pegar você Toma, achei, achei Bati Não, mas eu já tava na casinha, Cadris Não, você tinha que chegar na moldura A gente combinou E você não chegou Ai, mas agora eu preciso ser rápido Desativa o portal Desativa tudo Desativa Boa, agora sim Tá tudo desativado Oh, Cadris Que negócio brilhante é esse na tua mão? É um stick que eu encantei com eficiência Mas, ó Eu cheguei aqui na casinha Você viu que tá normal, né? Eu não sei o que que aconteceu aqui com você Tira esse negócio da mão O que que é isso aí? Eu quero ver o que que é isso Deixa eu ver esse stick É um stick normal, ó Mas eu nem gosto tanto dele Eu vou até jogar ele fora depois Mas, ó Eu cheguei aqui na casinha Tá normal essa casinha E agora eu vou colocar o meu ponto, ó Tá 3x0 Mas ainda tem chance de você vencer Tem mais quatro rodadas Cadris, você tá trapaceando Você tá me enganando Não tenho certeza Tô trolando nada Ué, o que que aconteceu com a casinha? Eu tirei ela, Cadris Eu não gostei dessa casinha Ah, tá bom Não importa, ó Vai contar Porque agora eu vou me esconder Ai, tá bom Mas agora a passagem secreta É o nível médio E nela eu vou tá me escondendo Dentro de um bloco Eu vou ficar muito pequeno E pra fazer ela Eu baixei o mod Que me deixa quebrar mini blocos E com isso eu vou conseguir Me esconder dentro desse bloco É, eu só preciso ficar pequeno, né? Senão eu não entro Então pra eu ficar pequeno Eu vou dar esse comando aqui Barra scale 70.1 E olha isso Eu tô ficando muito pequenininho Não, mas eu quero ficar menor ainda 0.05 Agora sim, agora sim Eu consigo tá quebrando Pra fazer uma passagem secreta Dentro de um bloco Naru, terminei Terminei de me esconder Pode vir Tá bom Eu tô indo Você tá muito perto de mim Você vai me achar Não, não, não Ele nem sabe que eu tô pequenininho Ele nunca vai me encontrar aqui Nunca Ele disse que ele tava me vendo Mas eu acho que é tudo mentira Eu acho que é tudo mentira Ele tá me enganando Ele quer me distanciar Do meu real objetivo Nossa, ele acabou de passar por mim E ele nem reparou Mas agora é a chance perfeita Eu vou sair aqui pra fora E eu vou voltar ao meu tamanho normal Scale 71 Perfeito, voltei Agora eu vou ir lá e bater de novo Naru Olha aqui Olha aqui Quem que tá chegando? Bati, vence mais uma Então é tudo que você tá me escondendo Ah, eu sou muito bom Você tá me roubando Você tá roubando Não tô, você que é ruim Já vou colocar o meu ponto aqui, Naru E pode ir lá contar de novo Que eu vou me esconder Eu não vou contar não Só eu que vou me esconder E você nada de fazer casinha Se você fizer casinha Eu vou ganhar automaticamente Ah, tá bom Não vou mais fazer casinha Conta aí, hein Não vale espiar Ah, ele fez conta de novo E agora eu não vou conseguir fazer Uma passagem secreta aqui Porque ele disse que não pode mais casinha Mas eu tive uma outra ideia Pra trapacear ele nessa rodada Talvez essa casa aqui Se eu esconderijo muito bom Eu vou me esconder nela Espero que o Carlos não me veja aqui Nem dá pra ver onde é que ele tá contando O Naru já tá bem longe E ele não tá me vendo Então Eu vou pegar e me transformar Em um stand de armadura E agora eu vou seguir o Naru E ver aonde que ele vai se esconder Eu acabei de ver o Naru Entrando nessa casa aqui Será que ele ainda tá aqui dentro? Deixa eu chegar aqui então E tá vendo Parece que o Naru O Naru tá aqui dentro O porta abriu sozinha Ué Por que que tem um stand de armadura aqui? Ai meu Deus Eu não posso deixar o Carlos me ver Por que que tem um stand de armadura aqui? Não era pra ter isso aqui Não tinha isso aqui Quando eu entrei Fecha essa porta Não tinha isso aqui Quando eu entrei na casa Ai o Naru me viu E ele tá estranhando Por que que tem um stand de armadura aqui dentro? Ah quer saber Eu vou só entrar no espectador E sair daqui Pronto Agora eu saio Ele não tá me vendo O stand sumiu O stand sumiu O stand sumiu O stand estava aqui agora Eu vou voltar aqui E vou voltar a ser Cadres E agora eu vou falar que acabou o tempo E eu vou achar ele Naru acabou o tempo Eu tô indo Eu sei que o Naru tá ali naquela casa Mas se eu chegar ali agora Ele vai desconfiar muito Então eu vou fingir que eu tô procurando em outras casas Só pra ele não descobrir que eu era aquele stand de armadura Naru Será que você tá aqui dentro dessa casa? De dois andares? Tô Tô O Cadres já me descobri Galera eu tô desconfiado que aquele stand de armadura era o Cadres Eu tenho quase certeza Eu vou trocar de casa Que o Cadres tá ali na frente Já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar e vou vir aqui E vou deitar aqui no chão Ele nunca vai me ver aqui no chão Ah com esse tempinho que já passou Eu acho que o Naru já não vai mais desconfiar de mim Eu vou tá indo ali e vou bater nele Eu vou vencer mais uma Eu vou vencer mais uma Naru eu sei que você tá aqui Achei Galera o Cadres passou do meu ladinho E não me viu Eu sabia que ia funcionar Cadres eu vou te bater Vou colocar meu pontinho Cadres você vai ver Eu vou vencer todas as outras duas Ai eu não sei o que aconteceu Ou eu não sei porque você não tava naquela casa Pera aí Cadres Como assim? Você sabia que eu tava lá? Não Foi um chute Foi um chute É porque é uma das únicas casas inteiras que tem É por causa disso Sabe? Aham Sei Ó mas vai ali contar Porque agora eu vou me esconder Conta aí Tá bom Ah mas agora o Naru vai ver também Eu vou usar o esconderijo nível pró E pra pegar ele Eu vou entrar aqui na casinha Onde tá o meu endertest Que o Naru tinha visto aquela hora Aqui dentro tá todas as minhas passagens secretas E a próxima vai ser essa daqui E também vai ser uma passagem secreta na cama Mas antes de eu colocar a cama Eu vou tá colocando essa outra Que é uma parede de pedra E eu sei que isso daqui parece ser muito suspeito né Só que se eu tentar entrar aqui pra dentro Não dá pra entrar de jeito nenhum Não dá pra entrar por nenhum canto É exceto aqui por trás né Mas se eu vier aqui e tá fechando essa parte Não vai dar pra entrar mesmo Olha só Tá tudo fechadinho agora E eu sei que você deve tá pensando Como é que você vai entrar aí então seu paspalho Então essa daqui é uma passagem diferente Porque pra entrar nela Eu preciso tá colocando esses trilhos aqui E agora tá colocando esse carrinho embaixo E se eu tiver segurando essa nether star na mão E agora vim na direção aqui Olha só o portal se abre E aí eu consigo entrar dentro da passagem secreta O Naru nunca vai conseguir entrar aqui dentro Eu vou até tirar esse carrinho Pra ele não ver que o carrinho tá aqui Naru eu já me escondi Você nunca vai me encontrar agora Agora eu tenho certeza Eu já tô saindo Caso eu já tô saindo Eu vou te encontrar rapidinho Aí ele pensa mesmo que vai me encontrar agora Vai ser impossível E peraí Eu ainda esqueci de usar essa outra E eu vou tá usando ela agora Eu vou colocar ela aqui no chão E olha só Parece uma cama normal né Mas essa daqui é uma passagem secreta também Caso o Naru consiga entrar aqui dentro Eu vou ter essa passagem Que é só eu clicar aqui na cama Como se fosse dormir E ela abre uma passagem secreta aqui pra baixo Cadres cadê você Ah não Cadres Cadres mutou de novo Que geringonça é essa aqui Mas será que o Cadres tá aqui dentro Eu tô tentando entrar aqui Eu não consigo entrar de jeito nenhum Tem que ter alguma forma de entrar aqui Cadres Oi Naru Eu tô te escutando Eu acho que você tá pertinho de mim Mas eu quero ver você entrar aqui Ah você tá aí dentro mesmo Eu tô Naru Mas vai ser impossível de você entrar Desiste Eu vou quebrar e vou bater no Cadres Eu sei que ele tá aqui dentro Quebra 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 Peraí O Naru tá quebrando pra entrar aqui Plano B plano B Entra aqui embaixo e agora Fecha a caminha Fecha Ai eu tô preso Eu tô preso Fecha Ai fechei Fechei Agora o Naru pode entrar aqui Que ele não vai conseguir me ver E eu consigo tá escapando pelos cantos Ai quebra Quebrei Quebrei Entrei Ué o Cadres não tava aqui dentro O Naru entrou ali Ai escapei Escapei Naru eu vou bater Eu vou bater Não não Cadres eu tô te vendo Vem aqui Cadres vem aqui Vem aqui Eu vou bater em você Eu vou bater em você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bate Bate Você não vai não Ah eu fui devagar demais Tá quer dizer que eu coloquei meu ponto Agora vamos pra última Eu vou te vencer Vai contar Ah eu não vou procurar coisa nenhuma Naru Vamos fazer assim nessa última A gente vai tirar um parímparo E quem vencer se esconde E por que você não pode contar isso? Porque eu não quero Porque eu não quero Mas eu quero que você conte Eu escolhi par Escolhi aí Ímpar Que é o único que sobrou E agora no já A gente manda uma mensagem no chat Tá bom 3, 2, 1 Mandei Ah deu par Ganhei Vai vai contar aí Vai contar Eu vou me esconder Que raiva Você tava trapaceando Não eu não tava trapaceando não Eu só fiz ali um negócio de pedra Eu não tenho nada demais Imagina se tivesse né Mas agora eu vou vir aqui no meu ender chest Porque o próximo É o nível pró de esconderijo Já que ele é nessa árvore aqui Eu sei que parece meio estranho Como é que eu vou fazer um esconderijo numa árvore Mas vocês já vão entender Eu vou colocar uma árvore aqui no meio da vila E olhando assim parece ser uma árvore normal né Só que ela tem esse botãozinho E se eu clicar todas as vezes aqui nesses botões Vocês tão vendo que acontecem umas coisas aqui meio diferentes Ela fica descascada com efeito Quando todas elas estiverem descascadas Ela vai tá atualizando E olha só o que vai acontecer com ela Ela vai abrir uma passagem ali embaixo Entra Eu preciso entrar rápido nela Porque logo logo ela fecha Olha só isso Ela tá abrindo e fechando agora Não fica só fechada Só fechada Ai boa Fechou Mas agora eu vou tá vindo aqui Fazendo o meu esconderijo E esse vai ser o melhor esconderijo de todos Porque nele vai ter um túnel Que vai me levar direto Pra onde eu preciso bater E aí eu vou vencer muito fácil 49 50 Ah peraí O cara tá trapaceando Eu vou sair antes também Não tô nem aí Será que eu já tô bem embaixo? Eu vou entrar aqui no espectador Pra tá vendo Não eu não tô embaixo O que que é isso? O Naru O Naru ele saiu antes do tempo E eu preciso ser rápido Senão vai que ele descobre o segredo dessa árvore E aí ele vai me bater Vai rápido Quebra Ah galera Eu vou guardar caixão aqui Não quero nem saber Eu vou esperar o Cadiz Eu não vou deixar o Cadiz Bater aqui de jeito nenhum Ah Ah O que que é isso? Eu caí aqui na lava? Onde? Como? Peraí Ele caiu na minha armadilha Ele caiu na minha armadilha E morreu É a chance perfeita Voltar aqui pro túnel rápido Agora quebra isso Quebra isso Eu preciso chegar lá em cima O que que aconteceu? Por que que do nada eu caí na lava? Tá bom que eu podia chegar no espectador, né? Mas eu não tô nem aí Eu vou chegar voando mesmo Bate 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 Cadiz, eu te bati Você tava no criativo Não, não tava não Não tava não Você tava assim Você tava assim Eu bati em você Eu bati em você Você tava no criativo, Cadiz Ah, eu não tô nem aí, Naru Eu venci Que venceu nada Você tava Foi trapaceando Seu trapaceiro Não, Naru Eu não trapacei Você trapaceou sim Cadiz, vem aqui Eu preciso fugir dele Entra aí dentro Entra aí dentro O que é isso aí, Cadiz? O que que é isso aí? Volta aqui, volta aqui Tá vendo que você tava trapaceando Você tava usando essas coisas? Ai, eu vou quebrar isso daqui Ele tava trapaceando esse tempo todo Vem aqui, Cadiz Não Passagem secreta 2, funciona Você que tava usando essas coisas, Cadiz? Volta aqui, volta aqui Ai, o Naru Ele tá querendo me matar Ai, passagem secreta 3 Volta aqui, Cadiz Volta aqui, Cadiz Eu vou te pegar, Cadiz Volta aqui Para de ficar dando zigue-zague Vem cá, vem Ai, botão, botão Rápido, árvore Ai, ativa Cadiz, você tem um buraco na árvore, Cadiz Pode, pode dele Vem aqui, Cadiz Vem aqui, olha Você tava trapaceando Vem aqui Você nunca vai me pegar, Naru Não Pera aí Aqui, eu tinha acabado No criativo Ah, Cadiz Você vai ver só Não, Naru Para com isso, Naru Para com isso Para com isso Nada, Cadiz Te matei Seu trapaceiro Tchau Tchau Tchau